Olá, investidores. Estamos aqui para mais um Jobim Talks. Eu, Aline Oliveira, sócia-diretora aqui da Jobim e Head Corporate. Estou aqui hoje com o meu sócio, Braga, para que a gente fale de um assunto que muitas pessoas não sabem que a gente cuida no dia a dia, que é soluções para contas jurídicas. Eu e Braga somos especialistas nesse assunto e vamos trazer algumas soluções aqui para vocês hoje. Tudo bem, Braga? Tudo bem, Aline? Boa tarde a todos. Bom, me chamo Valfredo Braga, mais conhecido como Braga. Eu trabalhei em outra instituição, a maior corretora do Brasil, e eu atuava lá no segmento empresas. Esse segmento foi criado para trazer soluções de investimentos para os clientes PJ. Muitos clientes já confiavam na gente para cuidar da parte dos investimentos pessoa física e viram ali uma oportunidade que eles não prestavam atenção. O empresário está muito focado no seu negócio, como rentabilizar, como crescer, e por vezes ele não olha aquele recurso que está parado no caixa da empresa. E quando eu falo parado, é literalmente parado. Muitas das vezes ficava o se saldo em conta corrente. E às vezes a empresa tinha um projeto que era para o longo prazo, daqui a um ano, dois anos. E em um país com juros tão altos como é o histórico do Brasil, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então a nossa ideia aqui hoje é trazer um pouco das soluções, que vão além das soluções de investimentos, mas vamos começar por investimentos para rentabilizar esse caixa das empresas. Então, perfeito. E eu acho que uma coisa que você trouxe muito bacana, eu acho que o empresário no Brasil não olha para o caixa como uma forma de investimento, exatamente porque a Selic muito alta traz dificuldades tanto para crédito, quanto para outras soluções dentro da empresa. Bom, mas como é que é? Me conta um pouquinho como é que você costuma lidar com os investimentos do dia a dia dos seus clientes. Eu trago também um pouquinho da minha experiência aqui para a gente complementar. Mas o que você tem feito? Quais são as principais queixas quando os clientes trazem o caixa da empresa para conversar? Bom, eu estou explicando um pouco melhor, na minha visão, o porquê que o empresário acaba não olhando para o caixa da empresa. Muito porque o brasileiro já não tem a cultura de investir. Então já não é cultural, mesmo na pessoa física, investir algo que a gente vem avançando cada vez mais. Agora você imagina então o dia a dia do empresário, que ele está ali focado no crescimento do seu negócio, focado em aumentar a receita, focado em outros aspectos do business, que ele acaba não olhando ali o caixa. Mas o que acontece é que por vezes, dependendo do tamanho da empresa, o quanto que ela tem de caixa, às vezes é uma receita financeira que ele está deixando de lado, que faz muito sentido. Às vezes ele está brigando por uma negociação por compra de mercadoria, por exemplo, para baixar um custo muito pequeno, e ele está deixando aqui o caixa parado, que poderia dar uma rentabilidade de mais de 1% ao mês nas condições atual. Então faz muito sentido olhar. Como eu faço? De forma muito parecida com o que a gente atua ali com pessoa física. A gente senta para fazer um planejamento financeiro, por vezes a empresa não tem uma política de investimento, mas você sentando, conversando com o próprio proprietário, dependendo da empresa, ou com o responsável pelo financeiro, e eu tento entender o quê? Tento entender a dinâmica do fluxo de caixa da empresa. O quanto eles utilizam por mês, quais são as próximas previsões de pagamento, se ele tem algum projeto futuro que ele está acumulando capital. Então é entender ali necessidade, prazo e tolerância a risco da empresa. Naturalmente as empresas são bem conservadoras quanto ao risco do caixa e faz total sentido, porque a empresa já corre risco no seu negócio. Então quando a gente fala em investimento, às vezes até assusta. Fala, mas eu vou botar meu dinheiro em bolsa? Não, não é isso. A gente está num país que tem histórico de juros altos e com excelentes oportunidades em renda fixa. Então a gente consegue, entendendo ali a empresa, trazer uma proposta de escalonamento do caixa. O que é esse escalonamento? A gente deixar grande parte do caixa em liquidez imediata, mas também trazer escalonamentos de 30, 60, 90 dias. Se tiver um projeto mais longo da empresa, um ano, dois anos, quem vai me dizer isso é o cliente. Ele que vai me dizer o que ele tem de projeto, como está a disponibilidade do caixa e aí com a minha expertise eu vou ajudar ele a alocar o caixa dele de forma que ele tenha uma melhor remuneração desse capital que está ali no banco, que estava parado muitas vezes. A gente traz ali para o conceito de estar investido esse recurso e ele vai ter uma receita que por vezes ele não estava vendo e pode ser muito significante para o resultado da empresa. Essa receita pode significar às vezes uma troca de um maquinário, já fiz projeções até de troca de um veículo. Está vindo essa frota que você precisa trocar, você consegue adquirir um veículo ao ano só com esse dinheiro que você está deixando de ganhar com esse recurso do caixa parado no banco. Perfeito, perfeito. E eu falo assim, acho que você trouxe uma coisa importante, algumas empresas têm uma política de investimento e outras não. E acho que quando a gente fala de empresas que não têm essa política de investimento, é até um pouco mais difícil de a gente conseguir sentar com a pessoa e falar, olha, dá para a gente fazer investimentos mais de longo prazo, médio prazo, a gente dividir esse caixa até para conseguir uma melhor rentabilidade. A gente sabe que alocando num prazo um pouco maior, a gente consegue de certa forma ofertar mais produtos, ofertar melhor rentabilidade, essas coisas para o cliente também. Sim, por isso que é importante o nosso trabalho aqui de proximidade. Eu sei que você faz isso também, já ajudou a criar a política de investimento de empresas que você atende. E aí a gente entrou com essa expertise, porque às vezes o cliente também não entende o que seria essa política. Essa política é basicamente um pouco, vou trazer para o nosso paralelo de pessoa física, seria o nosso planejamento financeiro. Você vai ter regras ali de emissor, de risco que você quer correr, de prazos que você quer correr. E tudo isso é encaixado à dinâmica da empresa. A política não pode ser uma copia e cola, que cada empresa tem a sua. Você tem um projeto de longo prazo, como eu falei, de curto prazo. Então é encaixado com os objetivos da empresa. É ajudar a traçar um manual. A partir daí fica mais fácil para seguir o dia a dia e fazer as alocações. E quando você fala de melhor rentabilizar, é justamente isso. O trabalho próximo que a gente faz aqui na Jobim, seja com pessoa física ou pessoa jurídica, é estar perto do cliente e entender a demanda dele. Só entendendo bem, estando próximo, que a gente consegue trazer melhores soluções. E de certa forma o empresário às vezes fica receoso quando a gente fala do investimento para PJ que ele sempre chegou como caixa. Ah, mas eu vou tirar liquidez, mas e se eu correr? E se eu precisar do capital? Eu sempre prefiro ser mais conservador no começo de um relacionamento com cliente de PJ. Pessoa física também, mas trazendo agora no Fatos PJ, que falou, cara, você acha que precisa quanto de recurso para os próximos três meses? Ah, eu acho que eu preciso de 50%. Vamos deixar então reservado 70%. Vamos trabalhar inicialmente para escalonar o caixa com 30%. E aos poucos, conhecendo melhor a empresa, conhecendo melhor a dinâmica de vocês, eu mesmo vou trazendo sugestões, apontamentos para a gente trazer melhores soluções para escalonar esse caixa de uma forma melhor. Mas eu prefiro ser mais conservador no começo e depois ganhar no espaço do que o contrário, tomar uma decisão muito arrojada e depois ter que voltar atrás. Sim, perfeito. Pela minha experiência, eu também concordo com tudo isso que você está colocando. Eu falo hoje, a gente sabe que um dos nossos principais clientes tem uma política de investimento, então a gente segue isso muito à risca. E é uma coisa que eu gosto muito de colocar para todo mundo e que geralmente as empresas não têm esse atendimento tão próximo dentro dos bancões, vamos falar assim. E aqui a gente consegue, de certa forma, personalizar, consegue trazer ali, entender na risca como é que é a política de investimento de dentro da empresa, a meta de investimento que eles têm para realmente caçar o que for melhor para eles e estreitar esse relacionamento. Eu brinco que quando a gente está dentro da empresa mesmo, a gente acaba virando até um funcionário do financeiro deles, né? Porque a gente fica tão próximo, sabe, de projetos, essas coisas todas, que acaba desenvolvendo um trabalho bem legal como se fosse algo de lá de dentro, né? É, o que eu costumo falar para o meu cliente eu vou ser uma extensão do seu financeiro. Vou ser uma extensão do financeiro ali. O responsável pelo financeiro ali, por vezes, ele conhece muito bem a empresa, o fluxo de caixa que a empresa precisa, o quanto ele precisa de liquidez, quais são os prazos, só que ele não conhece as melhores soluções para atender esse caixa. Então ele vem com todo o conhecimento dele dentro da empresa e eu venho com todo o conhecimento de mercado, de investimentos e de produtos que a gente tem na plataforma para encaixar ali nos prazos dele. E aí, acaba me tornando realmente uma extensão do financeiro falando com frequência e tendo essa troca. Perfeito. Eu vivencio isso no dia a dia também, então sei exatamente como é que é. E eu falo assim, acho que hoje a gente falando de BTG também, trazendo isso assim mais especificamente, acho que a plataforma aberta, o banco também já tendo ali muitos anos de experiência também com pessoa jurídica, acaba facilitando o nosso dia a dia, né? A gente acaba trazendo produtos, coisas que em outros lugares não serão ofertados, pois a gente tem uma oferta bastante exclusiva também de letras financeiras, CDBs, DPGs e afins, que são produtos aí que encaixam bem legal ali para a PJ também, né? Sim. O que é importante que a Aline falou aqui de outros bancos, só para você, espectador, entender um pouco melhor, os grandes bancos, os quatro bancões do Brasil, para a PJ, eles têm carteira de crédito. O que é carteira de crédito? Por vezes a empresa, a maioria das empresas do Brasil, elas precisam de crédito para crescer. Então, elas são focadas exclusivamente em crédito. O atendente, o gerente PJ que está lá na frente, ele está buscando dar um crédito para a empresa. E não tem nenhum mal nisso. Só que quando a gente depara com uma empresa capitalizada, que tem recursos em caixa, que tem um capital de giro bom, que não precisa de crédito ou não precisa tanto, esse gerente PJ desse banco, ele não tem muito a oferecer, porque o banco não olha para isso. Entendeu? Então, às vezes, ele não dá atenção nenhuma, fica parado na conta, ou por vezes fica sempre atrelado em algum CDB pagando muito menos que 100% do CDI, mas sempre só em ativos atrelados ao CDI. Qual é o problema disso, Aline? A gente pega o ano de 2021, que a inflação foi de mais de 10%. E taxa de juros é 2, né? Exatamente. O que aconteceu para as empresas que tinham ali o caixa totalmente em CDI? Além de nominalmente ganhar muito pouco, porque o CDI estava baixo, ainda tomou uma inflação de 10% no capital do caixa. Significa que ela perdeu quase 10%, vamos dizer que foi 2% e ela ganhou 100% do CDI, porque nem é isso que eles oferecem, mas digamos que foi 100%. Então, ela acabou levando ali 8% negativo de juros real. Então, ela pegou todo o seu caixa da empresa que estava parado ali e ela perdeu menos 8% de poder de compra. Imagina quanto isso pode impactar. Você entendeu? O quanto isso pode prejudicar o seu negócio, ou mesmo que não esteja prejudicando, que a empresa esteja muito saudável, quanto de dinheiro você está deixando na mesa, de margem, né? E quando a gente traz aqui a expertise do assessor de investimentos, do trabalho que a gente já faz próximo, não tem como no Brasil a gente não ter parte da carteira de investimentos atrelada ao IPCA. Não tem como. Por vezes, a gente vai ter um pouco mais, como foi o momento em 2021 de aumentar um pouco a posição com a inflação muito alta. E agora, nesse ano, por exemplo, que o CDI está muito alto, a gente tem taxas pré-fixadas boas e a tendência à inflação ficar mais controlada, nós temos uma posição menor em IPCA. mas dificilmente em uma carteira de investimentos aqui no Brasil, que já tem um histórico de inflação muito alta, nós teremos a posição de IPCA zerado, não tem nada de IPCA na carteira. E se você ver, como eu já falei aqui, as propostas dos bancos para empresas especificamente, nas carteiras são 100% CDI, não tem nada de IPCA. Eu acho que assim, você trouxe um bom ponto, até depois eu quero fazer um gancho também com a sua fala, diversificação é algo realmente muito importante, acho que para qualquer tipo de investidor, pessoa física, pessoa jurídica, então, e se defender da inflação é algo mais importante ainda. Brasil é um país historicamente inflacionado, então a gente precisa ter isso em carteira, e acho que principalmente quando a gente está falando de empresa, manter o valor do seu dinheiro, do seu recurso ali também é bastante importante, então achei ótimo isso que você trouxe. Eu sei que assim, em alguns casos, a gente tem pouco prazo para fazer investimento realmente para a pessoa jurídica, então a gente não consegue alongar. E até numa conversa que a gente estava tendo antes, você falou muito da questão de recursos de caixas mais rápidos, por exemplo, como a compromissada. Perfeito. Como é que você usa bastante isso no dia a dia? Como é que tem sido? Muito. A compromissada é uma ferramenta bem legal para a gestão de caixa, porque muitas vezes a gente conversa com algum empresário e ele fala, Braga, legal a proposta, acho muito interessante, mas eu não estou nesse momento que eu tenho ali uma programação que eu fico com o caixa parado três meses ali. O meu caixa, às vezes, eu tenho um montante alto que eu recebo, mas eu tenho que fazer o pagamento no máximo em 15 dias. Um caso bem legal, específico, também com folha de pagamento. Por vezes, a folha de pagamento ela é montada ali no dia 22 do mês, o empresário já tem todo o recurso para pagar a folha, só que ele só vai pagar a folha no dia 5. E o que é entrar a operação compromissada? A operação compromissada nada mais é do que um investimento de curtíssimo prazo que você vai ter uma isenção de IOF e aí é importante explicar aqui por que isso é importante, porque qualquer investimento de renda fixa que você faça, você vai incidir em IOF nos 30 primeiros dias. Como funciona essa incidência do IOF? Ela é uma tabela regressiva, onde no primeiro dia ela é mais alto e vai diminuindo até chegar no 30º dia e zerar. Então, se você faz um investimento para 5 dias, 10 dias, 15 dias, o IOF vai acabar comendo toda a rentabilidade, ou grande parte da rentabilidade desse investimento de renda fixa. Então, por vezes, o empresário fala, ah, não, mas tem IOF, eu nem olho. E ele não conhece essa ferramenta. A compromissada é isenta de IOF. Então, você consegue remunerar esse caixa de curtíssimo prazo, de 5 dias, 10 dias, até 20 dias a compromissada vai fazer sentido, porque você tem essa isenção de IOF. Então, para um caixa de empresa que ele tem montantes altos que ele recebe, mas o giro é muito constante, não vai ficar muito tempo esse dinheiro, não tem muito tempo para trabalhar esse dinheiro e o investimento, a compromissada entra como uma ferramenta muito boa que ajuda a remunerar esse caixa. E eu gosto sempre de trazer para o cliente a simulação, mostrar quanto de caixa tem disponível para uma pessoa compromissada, por exemplo. eu tenho 500 mil para 15 dias, eu trago números para ele, porque aí ele olha ali às vezes, vamos trazer um... eu vou falar aqui por alto, não é... você tem que ver a taxa de juros quanto está e fazer a conta, mas vamos dar um exemplo que seja 1.500 reais. Por vezes, é metade de um funcionário no mês que ele paga apenas de fazer esse movimento de 15 dias com caixa que ia ficar parado na conta. então quando a gente traz isso para ele, ele fala, poxa, estou deixando dinheiro na mesa. E não é o que é para dar mais trabalho, é o que a gente vai trazer uma solução ali e nós estamos aqui para isso, trazer a solução e fazer a execução para o cliente se fizer sentido. E são movimentos fáceis de fazer, né? Eu falo assim, é um produto fácil, é um produto seguro, vamos colocar assim, e que vai remunerar realmente ali o recurso que ficaria na conta corrente que eu sempre falo para os meus clientes, né? Dinheiro na conta corrente só quem ganha é o banco. Ganha muito, tá? Ganha muito, é. Se vocês tiverem curiosidade, não sei o quanto tem conhecimento sobre balanço ou quiserem dar olhada, os bancos, os grandes bancos tem capital aberto, então você consegue olhar o balanço do banco, quando ele publicado ali o resultado do banco. E uma linha muito importante de receita financeira do banco é o float. O que é o float? É esse dinheiro que está parado em conta. Porque na verdade o dinheiro não está parado em conta. O banco investe em LFT, que é o Tesouro Selic, e ele está ganhando essa remuneração, o dinheiro que você está olhando lá, está na sua conta, é o número digital, o dinheiro está investido. Só que quem está ganhando essa rentabilidade é o banco e não você investidor. Então por isso que vale a pena dar uma olhada. E é uma linha muito grande de receita dos bancos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não tem dúvida disso. Braga, mas assim, a gente está falando bastante de investimentos e eu acho que quando a gente fala de empresa, você puxou um gancho ali que os grandes bancos geralmente falam de crédito, bastante de crédito para a pessoa jurídica e a gente sabe que crédito é algo importante também. E eu acho que a gente falando do nosso dia a dia, a gente sabe que empresas que é capitalizada, dificilmente elas vão buscar alavancagem em crédito ou em linhas do tipo. Mas é algo importante também. E acho que complementando, a gente pode falar que muitas vezes um projeto que a empresa está trazendo vai ter lá, eles fazem um cálculo de tiro do projeto, já tem lá quanto vai dar de retorno, quanto tempo que vão conseguir de retorno e ao invés de descapitalizar, a gente pode ofertar junto uma linha de crédito. Você costuma fazer isso também no dia a dia? Porque eu falo assim, aqui eu estou sempre falando com os meus clientes de que pode ser uma alternativa interessante também para não descapitalizar e melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos. Perfeito. A gente tem que olhar, aí eu volto no ponto lá que nós da Jubi fazemos muito bem, modéstia à parte, que é estar próximo do cliente e encontrar a melhor solução. Até quando o cliente vem com uma demanda para a gente, ah, eu quero uma linha de crédito específica X, nós não temos nenhuma meta ali para vender um crédito para o cliente. Sim. O gerente PJ dele, ele tem meta ali de crédito, ele quer encaixar aquele crédito, ele quer encaixar aquele crédito naquele cliente. Não olhando às vezes se é a melhor solução para ele. Quando o cliente vem com uma demanda de crédito ou quando a gente até o cliente não vive, a gente conversa, enxerga uma demanda de crédito, o que nós fazemos aqui é trazer para os especialistas o case do cliente e discutir qual é a linha mais adequada, quais são as opções que a gente tem disponível e das opções disponíveis qual seria a mais adequada para esse cliente. Isso, a mais adequada varia muito em termos de prazo, em termos de taxa, em termos de condições de garantia. então isso vai variar muito de um cliente para outro e aí a gente enumera essas possibilidades, separa as que se encaixam para o cliente e apresenta para também auxiliar, assessorar ele na decisão e apresentar soluções para ele. Isso, por vezes, você vai ter mais de uma opção de solução e aí a gente ajuda o cliente a construir a solução mais adequada. A solução mais adequada. E muitas vezes, também como a gente viu recentemente aqui, casos de crédito que a gente consegue fazer que são um pouco diferentes do que o mercado oferece, não nós, Jobim, somos únicos, mas como eu falei, como a gente explora todas as possibilidades, muitas vezes a gente traz uma solução para o cliente que ele só tinha conta naquele grande banco, que era tudo muito engessado, aquela modalidade ele apenas apresentou para ele a vida inteira e ele vai se deparar com modalidades com custo muito menor para ele, que vão se encaixar melhor, vão ajudar ele de uma forma melhor esse crédito para ele crescer a empresa dele com custo mais baixo e ele até vai falar mas eu nunca ouvi falar disso porque ele sempre teve aquele atendimento específico engessado e não tem aquela solução ali, o banco não tem aquela solução para oferecer e aí ele não conhece, então até é um passo da gente apresentar, tirar dúvidas e ele realmente às vezes se surpreende com as possibilidades que o mercado de crédito traz também que ele não conhecia. Exatamente. E eu falo assim, a gente está falando dessa parte de crédito, você trouxe aí que a gente tem diversas soluções e acho bastante importante colocar que o BTG ele tem uma gama de produtos bastante completas para a PJ, a gente está falando muito dessa parte de investimento de crédito mas tem várias outras linhas que podem ser abordadas aqui dentro pelo banco e eu falo muitas vezes formar um fundo exclusivo, formar um FDIC, formar, são diversas sopas de letrinhas que a gente tem aqui dentro que não é muito falado por aí e que pode ser muito positivo para as empresas, falando principalmente de taxas, de impostos, coisas importantes que pode trazer ali valor agregado para o balanço da empresa, para o caixa da empresa também. Perfeito. Acho que muito legal o que você falou, o BTG tem diversas soluções para pequenas e médias e grandes empresas, o BTG ele cresceu no Brasil atendendo ao corporate, que são grandes empresas, faturamento acima de um bi e grandes fortunas, mas cada vez mais o banco foi popularizando, trazendo outras frentes, expandindo outras frentes e um grande marco foi que no ano passado ele foi eleito o melhor banco para pequenas e médias empresas pela revista Global Finance. Então acho que foi um marco importante porque às vezes eu trouxe isso para alguns clientes quando eu vim para cá, olha, conta do BTG, ele não, o BTG é apenas grandes empresas, não tem espaço para mim. Tem espaço sim, foi um rebranding ali, um novo trabalho do banco querendo avançar nesse setor desde 2019 veio acelerando mais forte e ano passado acho que essa premiação foi um marco para mostrar que, olha, a gente tem sim um atendimento para pequenas e médias empresas, é competitivo, então foi bem bacana. Mas falando de produtos BTG, é importante ressaltar que nós aqui da Jobim, apesar de ser um dos principais escritórios do BTG Pactual, quando a gente fala de outros produtos além de investimentos como o caso de crédito que a gente vem citando aqui, nós não temos exclusividade com o BTG na parte de crédito. Então quando a gente se depara com o crédito como eu falei, por vezes a melhor solução não esteja dentro do BTG, como eu falei de um crédito que não é o crédito comum com outras garantias, um crédito com a garantia de um imóvel por exemplo, o cliente precisa de um prazo mais longo, por vezes a gente não tem uma solução aqui no banco para atender, mas a gente tem solução com outros parceiros que podem se encaixar. E isso é muito bacana aqui, a gente vai olhar realmente e trazer a melhor solução, independente de onde seja essa solução para atender o cliente. Eu acho que esse é o principal recado que a gente tem falando disso, que é nós trabalharemos ali para buscar realmente o que é melhor para o cliente, qual é a dor que a empresa traz para a gente, o que a gente pode oferecer de investimento, de crédito, de solução, folha de pagamento que é algo também que agora a gente também está atuando, que eu acho que é bastante interessante quando a gente olha o escopo de trabalho do banco também. Então, estamos bastante completos hoje, né, Braga? Sim, folha de pagamento, quando a gente fala da conta do ponto corrente, não a conta de investimento, um ponto bacana, por exemplo, coisa simples que a gente faz aqui que Pix para PJ os grandes bancos estão cobrando, a gente tem aqui o Pix Limitado, além de uma largada ali da conta básica inicial PJ, 100% gratuita, todos os grandes bancos cobram tarifas exorbitentes para o cliente PJ. A mesma linha que era cobrada uma pessoa física e o mercado revolucionou, hoje a gente está fazendo essa disrupção para o cliente PJ. Então, não faz sentido uma pequena e média empresa principalmente ficar pagando tarifas exorbitantes lá no banco, sendo que ela utiliza muito pouco da carteira de produtos PJ que o banco oferece, por vezes nem toma crédito, nem tem uma linha ali e está pagando caro lá, sendo que você tem um banco como o BTG que você vai ter todo o serviço de qualidade no banco de primeira linha e sem tarifa. Então, não faz sentido. Agora, falando disso também, de estar em um grande banco, o BTG é um banco digital e aí vem um outro ponto que eu acho bacana de falar que muitos clientes falam, não, mas eu tenho gerente PJ, eu já vi banco digital, mas eu não quero estar em um banco digital onde eu vou estar em minha folha de pagamento, onde eu vou ter meus pagamentos do dia a dia para a empresa porque eu quero ter alguém para falar, eu quero ter alguém para resolver se der um problema, eu não quero ficar lá no chat falando com o robô. Faz um tempo que no Brasil chegou as propostas dos bancos digitais chegaram revolucionando o mercado, mas para essa empresa um pouco mais estruturada tem esse receio e eu acho que esse receio é muito factível, eu entendo o empresário e aí é outra coisa que a gente sobressai, porque apesar de ser um banco digital, não temos agências do BTG espalhadas pelo Brasil, agência mesmo do BTG, através dos nossos parceiros, a Jobim é um deles, nós somos hoje um dos principais escritórios da rede do BTG Pactual, você vai ter um atendimento e quando a gente fala a parte de empresas você vai ter um atendimento nosso na primeira frente ali com o cliente e vai ter todo o atendimento também do BTG lá direto para cuidar da conta. Então não é um atendimento chat que você vai entrar e falar, vai ligar em uma linha e ficar esperando, não, você tem um atendimento humanizado que é uma das preocupações que os clientes trazem para mim quando a gente quer avançar na parte de outros produtos de bank, vamos dizer assim, de bank do dia a dia. Fechado, é isso mesmo. Então sim, acho que o recado aqui para a gente, até para a gente finalizar, acho que o principal recado que a gente tem é que hoje estamos trabalhando como se fôssemos funcionários das empresas, certo? Estaremos olhando para as dores, estaremos olhando para as melhores soluções e realmente buscando agregar ali de uma forma bem completa para os nossos clientes e empresas. Perfeito, Aninha, acho que eu queria complementar aqui ainda, a gente está com tempo ainda para falar? Tem, tem sim. Então, acho que a gente falou de alguns produtos aqui e acho que tem dois produtos que não poderíamos deixar de falar para a empresa que são muito importantes. Eu vou começar por um deles que vou deixar o mais importante por último, mas uma solução que é muito bacana que os clientes já vinham pedindo muito pelo nosso sucesso na pessoa física é o cartão de crédito. O cartão de crédito aqui do BTG já é muito bom com uma série de benefícios e sem anuidade para o cliente nas modalidades do perfil de cliente que a gente atende e eles queriam também esse cartão na PJ porque, mais uma vez, eu não queria ficar falando toda vez dos grandes bancos, mas é onde está concentrado a conta do brasileiro e quando a gente fala de PJ principalmente, porque acho que na pessoa física já tem tido uma mudança, a mudança já se iniciou há mais tempo, uma PJ é algo mais novo. Então, os grandes bancos cobram uma mensalidade muito cara, uma unidade muito cara para o cartão de crédito para a PJ e aí a gente está trazendo agora o que veio no começo agora do ano, no segundo trimestre, o cartão de crédito para a PJ sem anuidade, então é uma solução que os clientes vêm pedindo e acho que vai agregar bastante. E o segundo produto? O segundo é o câmbio. Câmbio aqui não é para todo o público que deve estar nos ouvindo, mas eu sei que tem importadores, exportadores ou alguém que porventura precisa fazer um pagamento específico no exterior para um funcionário que vai viajar para fazer um serviço ou um pagamento de uma compra de uma mercadoria, importou um produto, não é o core da empresa mas ela quer fazer uma compra no exterior e está fazendo uma importação. Então, por vezes na empresa você pode se deparar ali com o câmbio e tem empresas que são coisas do dia a dia, importadoras e exportadoras o câmbio é algo do dia a dia, é algo que influencia diretamente ali no resultado da empresa e é assim, é muito alto o que é cobrado nos grandes bancos ali as taxas para fechamento de câmbio. Então, acho que é um produto que vale a pena falar porque nós temos um câmbio aqui muito competitivo com condições muito competitivas para o cliente porque a gente sabe que faz muita diferença no negócio dele essa questão do câmbio. Então, a gente quer trazer soluções para o cliente para ele ganhar mais margem no negócio dele trazendo condições para fechamento de câmbio melhores do que os nossos concorrentes. Perfeito. Essa é uma frente que o banco está bem agressiva e aí falando de câmbio também é legal a gente como especialista de investimento trazer a solução para o cliente você já fez isso que eu já ouvi você falando muitas vezes também com o seu cliente importador, exportador que muitas vezes ele só fecha o câmbio pronto eu tenho um pagamento para fazer de câmbio eu pago eu tenho recebimento para fazer quando fica disponível eu fecho ali o meu câmbio e internacionalizo esse valor para real só que por vezes ele fica exposto a essa variação do câmbio e a gente viu um movimento muito forte do dólar para baixo como no ano passado a gente viu um movimento muito forte do dólar para cima e isso machuca muito a margem dos clientes por vezes nós temos soluções de rede cambial que são estruturas com derivativos muito simples de experimentar que a gente consegue vou falar aqui grosso modo travar o valor do câmbio pegar a cotação do dólar por exemplo que é a principal moeda que os clientes fecham e fazer travar o valor então eu tenho um câmbio para receber daqui a 3 meses de 100 mil dólares olha acho que as condições do dólar hoje está a favor para mim de acordar as minhas margens vamos travar esses 100 mil dólares em uma taxa prefixada hoje para eu fechar daqui a 3 meses isso aí ele traz previsibilidade para o cliente e são soluções simples que grandes empresas sempre utilizaram mas as vezes quando a gente traz para o universo de pequenas e médias empresas como não é do dia a dia o cliente as vezes ele começou o seu negócio o brasileiro tem o espírito empreendedor ele vai começa o seu negócio tomou frente está fazendo importação exportação as vezes não conhecem dessas ferramentas esses instrumentos para de repente fazer um hedge de dólar por exemplo e trazer mais previsibilidade para o seu negócio então o nosso papel também é entender e trazer essas soluções para você perfeito bom a gente falou de uma porção de produtos Braga nós falamos de investimentos a gente explicou um pouco do que era compromissada a gente falou da parte de linha de crédito falou da parte de folha de pagamento cartão de crédito falamos de câmbio red cambial e acredito que a gente tem várias outras coisas aí que a gente pode trazer para o nosso cliente mas para a gente encerrar aqui alguma última mensagem bom acho que você pontuou aí tudo que a gente falou aqui e acho que a principal mensagem é que nós aqui da Jobim Investimentos nós queremos estar perto do cliente entender ali o que o cliente precisa e trazer a melhor solução o produto ali no final das contas é algo para atender o cliente então a gente estando próximo conhecendo bem o cliente a gente vai apresentar a solução que for mais adequada para ele lógico é muito importante a gente ter por trás um grande parceiro também que nos proporciona produtos e serviços de qualidade para a gente conseguir atender bem o nosso cliente mas a mensagem é essa que o nosso objetivo aqui é estar próximo entender a demanda e trazer as melhores soluções sempre é isso bom o planejamento financeiro já é algo aqui dentro do nosso escritório bastante importante para o nosso cliente e o que a gente traz aqui é que o planejamento financeiro também é importante para a PJ a gente tem um jeito diferente de operacionalizar mas sempre prestando muita atenção no nosso cliente então quiser saber mais sobre os produtos de pessoa jurídica quiser entender um pouco mais desse universo estamos aqui à disposição para falar com vocês Braga obrigada obrigado você pelo convite e estamos sempre à disposição um abraço a todos um abraço